Olá pessoal, essa é a oitava aula de um curso de percepção e nessa aula eu estou falando de percepção visual e ação. Eu já gravei uma primeira aula falando sobre abordagem ecológica e nesse vídeo eu vou falar sobre a interação, como que a gente interage com cenas por meio de uma navegação espacial. Então é isso, a gente vai continuar o assunto do vídeo anterior em que eu estava falando de fluxo óptico. Então o fluxo óptico, só retomando, é esse vetor de velocidade que é formado a partir da informação na retina. Então essas são informações visuais a partir do movimento do observador em que a gente consegue ver a direção em que o observador está se movendo. Então a gente tem tanto evidências comportamentais quanto evidências fisiológicas que vão corroborar a ideia do James Gibson sobre a importância do fluxo óptico para a navegação, para dizer para a gente onde a gente está indo no espaço. Então a gente tem estudos comportamentais, onde você tem pontos de localização e você tem informações dinâmicas de fluxo óptico que vão facilitar a navegação no espaço e a orientação nesse espaço. Então você tem indicadores comportamentais psicofísicos a partir dessas informações aqui, quando a gente tem pontos de referência. A gente também tem estudos eletrofisiológicos por meio de estimulações de eletrodo individual. Então a gente tem esse estudo, por exemplo, de 94 em que foram estimulados neurônios lá nessa região aqui, esse módulo MST, a área temporal superior medial, que processa informação de movimento e que tem neurônios seletivos à informação de fluxo óptico. Então isso foi investigado e evidenciado por meio de microeletrodos que foram injetados nessa região e que se observou uma ativação muito robusta quando você tinha a apresentação de padrões de fluxo óptico de expansão, como esse aqui de lúmen. Então você tinha neurônios que eles respondiam a esse tipo de padrão de fluxo óptico e não respondiam, por exemplo, a padrões circulares ou então concêntricos. No entanto, a gente tinha também neurônios que respondiam a esse padrão de movimento circular, que para primatas, que foram os sujeitos desse estudo, isso foi importante ao longo da especiação e é importante para a navegação espacial neles quando eles estão, por exemplo, pulando de galho em galho. Então você tem esse movimento de rotação do corpo e da informação visual. Mas enfim, esses dados aqui foram importantes para mostrar evidência fisiológica de que a gente tem neurônios seletivos à informação de fluxo óptico. Agora, o interessante é a gente alincar essa informação fisiológica com dados sobre a percepção em si. E esse estudo aqui de 2002 é bem interessante. Então, Britten e Van Hazel, de 2002, eles mostram que uma relação entre atividade neuronal e comportamento evidencia que neurônios que codificam o fluxo óptico respondem na direção do movimento percebido. Então, o movimento percebido é modulado pela atividade nessas regiões neuronais que codificam a informação de fluxo óptico. Nesse estudo de 2002 aqui, foi feito mais ou menos o seguinte, então ele foi feito com dois primatas, né? Dois macacos resos, né? Então, o primeiro passo foi o implante de um hardware. Esse hardware, ele ia provocar as estimulações elétricas lá numa região que codifica o movimento, né? Em MST. Depois, esses primatas, eles passaram por um treino para eles aprenderem a direcionar o olhar para onde a informação de movimento ela levava, né? Então, para a direção do fluxo óptico. Depois do treino, teve o implante do cilindro de registro, né? Nessa área temporal superior média, né? Então, para registrar a atividade neuronal. E depois, o último passo foi o experimento em si, que ele acontecia concomitantemente à neuroestimulação e ao registro desses dados fisiológicos, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui de um macaco, né? Resos, olhando para uma tela plana. E aí você tinha a movimentação desses pontos de informação que estavam informando a direção da informação, né? O fluxo óptico. E poderia ser tanto aqui, ó. Aqui a gente tem como se fosse um ponto de fixação central. E a gente teria uma movimentação aqui à direita e uma movimentação aqui à esquerda, né? Então, o fluxo óptico com essa trajetória ou então com essa trajetória. Aqui a gente tem todo o campo de visão. E esse fluxo óptico aqui, essa informação, eram informações bem sutis, né? De, no máximo, 4 graus de ângulo visual à direita ou então à esquerda desse ponto central aqui. E aí o que acontecia de modo geral nesse estudo? Você tinha um ponto de fixação inicial, depois eram apresentados pontos, né? Esses pontos, eles começavam a se mover. À medida que eles começavam a se mover, você tinha um movimento dos olhos, né? Na direção dessa informação de fluxo óptico. E enquanto esses fluxos ópticos, esses pontos que formavam esse fluxo óptico, então durante essa informação de fluxo óptico podia acontecer ou não a estimulação, né? Uma neuroestimulação nessa área que codifica o movimento, né? E depois da apresentação do estímulo e da neuroestimulação, ou não, né? Na condição controle, era apresentado dois estímulos-alvos, né? A esquerda ou a direita e o sujeito de pesquisa, ele tinha que olhar ou para a direita ou para a esquerda indicando a direção do fluxo óptico. Então era mais ou menos isso. Aqui a gente tem o exemplo de duas curvas psicométricas formadas a partir das respostas de um dos participantes. Então aqui a gente tem, em x, né? Era a direção do fluxo óptico, aqui a esquerda e aqui a direita e aqui zero, né? Como se fosse o ponto central do campo visual. Aqui a informação, ela caminhava à esquerda e ela caminhava à direita. Aqui a gente tem a proporção das respostas que foram dadas à direita, né? Então o sujeito de pesquisa, ele olhava à direita informando que a informação do fluxo óptico, ele caminhava à direita, né? Então aqui quanto mais à direita, maior essa taxa dessas respostas aqui, né? Formando esse S aqui. Então os dados brutos, né? De categorização de respostas, eles foram ajustados, né? Teve um ajustamento de curva e a gente tem a função psicométrica tanto da condição controle, quando não ocorria estimulação, e da situação em que ocorria estimulação também. Nesse caso aqui, essa é uma curva onde estava sendo estimulado uma região que codificava movimento à esquerda. Então esse era um ponto. Eu vou chegar, mostrar aqui, que eu acho que sintetiza mais ou menos a relevância dessas e como que essas áreas modulam a percepção de movimento. Então o que acontece? Aqui a gente tem essa curva psicométrica aqui, quando não ocorria uma estimulação. Eu vou pegar essa região aqui de zero graus, que é equivalente a uma onde você não tem fluxo óptico, né? Então a informação do movimento era somente para frente, né? Não era nem à direita nem à esquerda. Aí isso estava relacionado a uma taxa de respostas à direita, né? Na ordem aqui de 70%, né? Você tem um viés aí para responder à direita, né? Mas quando ocorria a estimulação de neurônios que codificavam movimento à esquerda, isso diminuiu a resposta de as categorizações à direita. Então aqui a gente tem a curva psicométrica, tem um decréscimo dessa taxa de respostas à direita, porque estava sendo estimulado uma região que codificava movimento à esquerda. Então aqui a gente teve uma diminuição da taxa de 70% para de 50 e poucos por cento. Deve ter uns 15% aqui de diferença dessa diminuição de respostas à direita, porque estava sendo estimulado uma região que codificava movimento à esquerda. Então esses dados, eles mostram que essa área, MST, que codifica movimento, e essas células que são sensíveis à informação de fluxo óptico, modulam e influenciam a percepção de movimento, de informação de fluxo óptico, que influencia o modo como a gente utiliza isso para a navegação espacial. Agora a gente tem situações bem mais complexas, né? Do que essas condições de laboratório, onde você somente apresenta a informação de fluxo óptico. A gente pode pensar, por exemplo, uma situação muito mais naturalista e que acontece com as pessoas, como, por exemplo, dirigindo um carro, né? Então a gente tem esse estudo de 94, que foi feito em um ambiente já naturalista de direção de um carro. E o que foi mostrado é que os motoristas, eles não olhavam diretamente para o foco de expansão. Aqui a gente tem um foco de expansão onde não tem informação de movimento, né? Então, na verdade, os motoristas, eles olhavam para um ponto anterior a esse foco de expansão. E quando é em curva, os motoristas, eles olhavam para um ponto tangente dessa curva. Então esses são os pontos de principal, que chamam a atenção e que o observador, né? Quem está o motorista, ele vai prestar atenção durante essa tarefa de guiar um carro, né? Que também é uma tarefa de navegação espacial. Agora a gente já falou situação de laboratório, dirigindo um carro, eu vou falar só um pouco de caminhando. E aqui a gente vai deixando de falar um pouco de fluxo óptico. Por quê? Quando a gente está caminhando, fluxo óptico nem sempre é necessário. Então a gente consegue se localizar no espaço, conseguir de modo relativamente efetivo essa capacidade de navegação sem essa informação de fluxo óptico. A gente pode pensar em situações de baixa luminosidade, quando a gente tem muita neve, por exemplo. Porque você tem, isso anula, isso mitiga de modo muito forte essa informação de fluxo óptico, né? E a gente tem outras estratégias também quando a gente está caminhando. Então uma estratégia é a estratégia de direção visual. Essa estratégia de direção visual, ela diz respeito a direcionar-se ao alvo. Então, por exemplo, aqui você tem uma pessoa que está caminhando a árvore, aí você tem uma mudança de curso, aí você tem uma correção para o alvo para que você consiga chegar nele. Então essa estratégia de se dirigir, ela é importante para a navegação no espaço quando você está caminhando. E aí a gente chega num paradigma aqui, que é utilizado tanto quando você não tem a informação de fluxo óptico e quando você usa essa estratégia de direção visual. Esse paradigma é chamado de andar cego, blind walking, que foi desenvolvido pelo professor Jack Loomis, que se aposentou pela Universidade da Califórnia de Santa Bárbara. Então o que acontecia? Nesse paradigma aqui, os participantes começavam de uma certa posição, eles viam um alvo, eles eram vendados, ou então estavam em um ambiente escuro, e aí desse ponto aqui eles tinham que chegar até o alvo, num andar às cegas. Eles podiam fazer isso tanto diretamente do ponto em que eles viram um alvo, ou então eles terem as vistas, perder a informação visual, e eles serem levados aqui tanto a posições diferentes para caminharem em direção ao alvo, de um ponto de vista onde eles não perceberam inicialmente esse alvo. E o que se percebe é que as pessoas de modo geral, elas são muito boas para julgar a posição do alvo, porque elas, mesmo com os olhos fechados, elas conseguem perceber relações espaciais e chegar muito próximo do alvo. Então esse aqui é um exemplo de que, por meio de uma estratégia de direção visual, porque quando os participantes são levados para que eles tenham uma correção postural em direção ao alvo, e também sem essa informação de fluxo óptico, é possível navegar no espaço. Aqui a gente tem os dados mesmo apresentados de um dos estudos. Então a gente tem esse estudo aqui, né? Fillback, Loomis e Build, 97. Aqui você tem todo o arranjo, o setup experimental, onde você tem a posição inicial do observador, estímulos a 1,5, 3 e 6 metros de distância, e essas posições, né? Então pode sair direto daqui onde ele observou os estímulos, ou então em posições diferentes onde ele ajusta aqui a sua posição, né? E aqui a gente tem os dados de trajetória, né? Por exemplo, o participante ele vendo aqui, indo direto, ou então saindo dessa posição 1, ou então saindo dessa posição 2, mostrando que, de certo modo, os participantes, as pessoas, elas são boas utilizando informações que não dependem de fluxo óptico, né? Então caminhar vai depender de uma série de outras informações que não são visuais também. E um exemplo muito bom disso é esse estudo que é desse ano, né? Eu estou gravando em 2021, esse artigo que saiu em 2021, mostrando que a topografia do terreno pode ser uma pista interessante para a navegação espacial. Então o que a gente tem? A topografia do terreno é uma pista não visual para a navegação espacial na aprendizagem de locais. Então o estudo acontecia mais ou menos assim, né? Então você tinha um local onde se iniciava o estudo e você tinha diferentes possíveis localizações do alvo. E isso acontecia tanto em um terreno que ele não tinha inclinação, que ele era bem plano, e também em um terreno que ele era mais inclinado. E o que a gente observa aqui é o erro, ele é menor quando você tem um terreno inclinado. E essa diferença é significativa, mostrando que essas pistas proprioceptivas, sinestésicas e vestibulares, auxiliam a navegação espacial, principalmente na ausência de pistas visuais. Então, não sei se eu falei, mas esse estudo aqui ele acontecia vendado, né? Era um exemplo de blind walking também, né? Agora eu vou falar de outro tipo de navegação, que é a orientação de rota. Essa orientação de rota é chamada de wayfinding, né? Então aqui a gente está falando de uma navegação e de uma localização onde não é possível ver o destino final. Então você não está vendo um alvo a 6 metros de distância, a 12 metros de distância, né? Você não está vendo o seu destino. Então isso depende de uma relação muito complexa entre percepção, memória e orientação. Essa orientação de rota diz respeito, por exemplo, a qual que é o caminho que você utiliza para ir para a universidade, né? Então você sabe se locomover, isso depende de memorização e aprendizagem espacial. Então, o que é importante aqui para uma orientação de rota? Foi encontrado que pontos de referência de decisão eles são informações importantes. Esses pontos de referência de decisão são decisões porque são locais no trajeto, na rota em que é preciso fazer uma decisão de caminho. Se você vira à direita, se você vira à esquerda, né? Se você continua reto, né? E tem um estudo bem interessante que foi feito em realidade virtual em que os participantes faziam treino e nesse treino eles tinham que percorrer uma rota. E nessa rota, aqui a gente tem um ambiente mais ou menos, então você tinha corredores e você tinha pontos de referência que eram objetos que estavam no ambiente. Eles podiam estar tanto no meio do corredor, em que eles não eram tão importantes, ou então eles estavam no final do corredor. Então eles eram pontos de referência de decisão que eram importantes, né? E esse estudo aqui também contou com a variável resposta foi movimentos oculares, né? Então o que se encontrou foi o seguinte, participantes eles gastaram duas vezes mais tempo olhando pontos de referência de decisão. Pontos de referência de decisão não é aqueles que estavam presentes em locais onde você tinha uma, por exemplo, uma junção em T, ou então você tinha que, enfim, escolher um caminho a direita ou a esquerda. Diferente de quando estava no meio do corredor que ele não era importante para a sua orientação de rota, né? Então os participantes eles olharam mais para quando você tinha esses pontos de referência de decisão, né? E eles fizeram uma segunda etapa também. Eles tiraram metade dos pontos de referência. Então aqui a gente tinha uma condição em que eles tiraram pontos de referência que não eram importantes, então foi aqueles menos, que os participantes menos olharam, então eles tiraram metade daqueles pontos de referência em que os participantes olharam menos. Ou seja, isso estava altamente associado com esses pontos de referência que não eram de decisão, que estavam no meio do corredor. Então a performance nesse labirinto virtual não teve diferença. Agora, quando foi retirado metade aqui desses pontos de referência de decisão, então aí, depois que foi retirado essa metade desses pontos de referência de decisão, isso dificultou a performance aqui dos participantes nesse labirinto. Então aqui isso está mostrando. Então está mostrando aqueles que foram mais, que receberam mais fixações, né? Que tinham uma alta correlação com esses pontos de referência de decisão, né? Em local onde tinha que escolher uma localização e quando foi retirado metade deles, isso ocasionou uma diminuição de performance. Isso mostra que esses pontos de referência em locais de decisão de rota são importantes para a navegação espacial. E aí a gente se pergunta, né? Por exemplo, por que em Brasília pode ser um local de difícil localização na ausência de placas sinalizadoras? Então, suponhamos que você vai se localizar só por meio de pistas visuais. Quem é de Brasília consegue se localizar por meio das coordenadas do endereço, né? Então, SQN203, né? Mas suponhamos que vem uma pessoa de fora e vai se guiar por um caminho somente por meio de pistas visuais. A pessoa foi somente uma vez em uma dada localização e ela tem que ir lá de novo. Então, por que Brasília pode ser um local de difícil localização? Isso acontece porque como as superquadras são muito parecidas, os prédios são muito parecidos, a cidade é toda simétrica, então é difícil de encontrar pontos de referência em locais de decisão que são, de fato, discriminativos. Então, você tem um prédio aqui que é bem diferente. Isso porque a cidade é toda simétrica, então muito parecida. Quem mora aqui, isso é muito comum de acontecer, por exemplo, você quer ir em um restaurante em uma dada quadra comercial e você se confunde com a quadra comercial. Por quê? Porque é difícil se sinalizar ou então você ter esses pontos de referência porque é tudo muito igual. Então, você não tem um ponto de referência que é, de fato, discriminativo ou então destoa em uma cidade planejada como Brasília. Continuando a falar sobre orientação de rota, a orientação de rota tem uma base neural. Então, essas regiões aqui, elas são bem importantes, então córtex retrosplenial, giro para hipocampal e o hipocampo em si são áreas bem nobres aqui para orientação de rota. A gente tem tanto evidência por meio de ressonância magnética funcional, onde em tarefas, também em labirintos em realidade virtual, onde a pessoa tem que se guiar e se localizar, você tem atividade dessas áreas aqui, principalmente aqui do giro para hipocampal. Então, você tem aumento da atividade no giro para hipocampal na apresentação de pontos de referência de decisão, mostra que essa região aqui, ela é muito importante quando, de fato, você é mais exigido de, você tem uma maior exigência durante tarefas de orientação de rota. E outra fonte de informação também e de evidência são por meio de lesões, então estudos de casos de lesões. Isso tem alguns estudos de casos, inclusive alguns muito interessantes, com pessoas que utilizavam, que dependiam muito de orientação de rota. Então, se a gente for olhar no Goldstein, está retratado estudos de casos de taxistas que sofreram lesão, tanto no hipocampo, quanto no córtex retrosplenial. Então, pessoas que eram muito boas para se guiar e se orientar no espaço, perderam essa capacidade, essa função perceptual, depois de um acidente. Então, lesões no hipocampo e no córtex retrosplenial acarretaram déficits na orientação de rota. E, para fechar, a gente tem um sistema interno de mapeamento espacial e de localização. É como se fosse um GPS interno. Esse sistema está sendo desvendado e a gente teve contribuições recentes. Então, isso até comunhou em um Nobel em 2014, que foi dividido entre esses três pesquisadores. Então, lá na década de 70, o primeiro a começar a desvendar isso foi o John O'Keefe, da University College London. E ele, por meio de estimulação também, de elétrica de neurônios individuais, de registro individual de neurônios, ele observou o seguinte, tinha algumas células no hipocampo que só se ativavam quando o rato passava por determinado ponto de um labirinto. Então, você tinha células específicas que se ativavam, se disparavam de modo seletivo a localizações dentro de um labirinto. Isso foi chamado de play cells, e elas estavam no hipocampo, como se o hipocampo tivesse um mapeamento da área. Então, a depender da área que estava sendo ocupada, você tinha células seletivas a essas localizações. Isso dependia de aprendizagem também. Esse conhecimento aqui foi expandido já no início dos anos 2000. Em 2005, o casal Moser, da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, eles passaram a desvendar com outras técnicas também informação que estava subsidiando, que estava enviando sinais aqui para o hipocampo. E eles encontraram lá no córtex retrosplenial células que funcionavam como se fossem coordenadas e que tinham um padrão bem interessante de ativação em função da localização em que os animais se encontravam. Então, por meio desses achados aqui, foi possível ver como que essas grid cells aqui e essas play cells se comunicam e como que elas formam um sistema de localização no espaço. Então, enfim, um achado muito interessante. No próximo vídeo, a gente continua falando de interação, só que agora com objetos. a gente vai falar de alcance e preensão. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.